Me dá teu dinheiro, me dá teu dinheiro. I love Pico Rick. Esse é o cara mais difícil do mundo de tu conseguir. Porra, cara, porque os barbeiros é tudo safado, mano. Toma, já era. É verdade, sempre que eu vou cortar o cabelo, eu pergunto, corta na frente e pica atrás. Os caras cortam meu cabelo e me comem, eu não entendo. Os caras cortam meu cabelo e não me comem. Porra, não, é sacanagem, né? Porque eu tô pagando. Eu pedi o pica atrás, porra. Tô pagando. Tu pede o corte pro cabeledeiro, aí ele acaba o corte e tu... E a pica. E a pica que eu paguei. Caralho, mano. Aí começa a vir um zoom bem lento, assim. Aquele zoom caótico. Não, um zoom tipo de caos mesmo. O barbeiro começa a abrir o olho, assim, e a cena começa a ficar toda escura na volta dele. Vem um holofote e... E a pica? E a pica que eu paguei? Oi, isso aí podia ser uma esquete do Porta dos Fundos. Opa, caralho. Só que, tipo assim, o cara chega, aí ele fala, corta na frente e pica atrás. Quanto fica, cara? Dez reais. Cinquenta reais. Caralho, aumentou o preço. Dez reais. Cinquenta reais. É que é parte da comédia, mano. Ele vai... É tipo, tem que ter um roteiro, né? Foi pensado. Não, com certeza essa propaganda... Aliás, esse vídeo ia ser uma propaganda pra algum... Algum negócio, tá ligado? Porque é sempre assim. Agora, o Itaú... Algum negócio de barbeiro. Sim, o Itaú, quem gosta de cu, vai no Itaú. Eu gosto. Aí é a Porta dos Fundos. Eu gosto, eu gosto. Pô, se fez uma propaganda assim... Aí ele vai chegar... Uma o quê? Uma propaganda assim, eu ia pro Itaú correndo, mano. Tu quer comer? Tu quer pica? Tu quer pica? Como é piroca? Eu acho que é uma boa, senhor barbeiro. Não, mas aí o cara ia chegar e falar que eu quero picar atrás e corre aí na frente... Me come na frente e picar atrás. Como é que é? Me come na frente de todo mundo aqui. Porra! E me dá pica atrás! Gente, até mutou, mano. Acho que ele foi dar o cu. Cara, eu gostei demais disso. Cara, eu gostei. Me come agora na frente de todo mundo! Cara, você deu outra ideia aí pra uma esquete. O cara vai assaltar assim um banco. Aí ele fala... Me come, me come, por favor, me come. Por favor, me come. Irmãos, pros altos, todo mundo a se assustar dele. Me coma, me coma agora! Não, então eu tava pensando... Tava pensando exatamente isso, mas não isso aí, né? É picar atrás, aí o cara passa tipo cinco minutos cortando o cabelo normalmente. Fica mó tempo. Fica mó tempo. Aí no final ele termina assim, ele fala... E a pica? Aí... Vocês foram pra um lado de comédia, eu fui pra um lado de maligno. Eu queria ver tipo... O barbeiro ser o herói da história e o outro cara é tipo um vilão que pediu pica. O vilão que quer pica? Exatamente. Tipo, o cara começa a olhar tipo... Menace pro cara, tá ligado? Tipo... E a pica que eu pedi? Mas tu também tá indo... Tu tá indo pra esse lado aí, mas isso aí podia ser uma música então. Faz uma música do vilão que quer pica. É verdade, cara. Parando pra pensar aqui. Parando pra pensar faz muito sentido, cara. O que aconteceu? Eu queria muito fazer um sketch. Mano? Que porra é essa que você tá fazendo? Começou a ver um vídeo do Porto dos Fundos. Oxe, deixa. Tava me divertindo aqui. No meio do vídeo. Mano, parece que tu tá mutando o tempo todo. Tu tá mutando pra ver vídeo do Porto dos Fundos. Eu tô mutando pra ver vídeo do Porto dos Fundos aqui. Um encanador, assim. Aí ele fala, ah, como você quebrou o cano? Aí corta pro... Pro cara sentando a pica do encanador. Não, aí corta tipo pro troll face. Só que num fundo preto, assim. Só um PNG no fundo preto. Puta, que pareu. Caralho, pior que eu riria muito, mano. Eu riria pra caralho. Ah, véi. Na moral, chega... Tipo assim, passa maior tempo. Tem sempre que passar maior tempo, tipo, num negócio muito comum. Tipo, o cara corta no cabelo e ia ser muito engraçado. E o cara perguntando em minha pica. Porque o cara que tá assistindo nem lembra mais que ele falou isso no começo. Precisa nem dar ênfase mais. Pior que essa daí seria engraçada, de fato. Mano, seria muito foda. Ai, mano. Não, mas a do troll face. O cara, é como se você quebrou esse cano. Aí corta, busca a mente, aí vem o troll face com o feidinho. No escuro. Feidito! Não, não, feidinho não. Ele só corta pro troll face, tipo... Só um PNG do troll face no fundo preto do sangue velho. Mano, o troll face toma banho, tá bom? Que toma banho é o quê?